Afralimo pretende concluir o desarmamento do braço armado da Arinamu antes das eleições autárquicas de 11 de outubro, para evitar que os guerrilheiros sejam usados como instrumento de pressão durante o escrutínio. De acordo com o chefe da bancada da Afralimo, Sérgio Pantier, o processo deve ser realizado antes das eleições autárquicas, pois os combatentes remanescentes da Arinamu são frequentemente utilizados como força militar nas eleições. Por sua vez, o líder da bancada da Arinamu, Viana Magalhães, defendeu que o fim do processo de DDR não deve ser usado para violar as regras democráticas em Moçambique. O chefe da bancada parlamentar do principal partido da oposição referiu um aparente risco de o governo utilizar o desarmamento do braço armado da Arinamu para reprimir politicamente a oposição e vozes críticas à administração do país. Recentemente, o presidente moçambicano Felipe Nussi afirmou que a última base do braço armado da Arinamu deve inserirar em junho, seguindo-se o pagamento de pensões aos ex-guerilheiros. Recentemente, o presidente moçambicano Felipe Nussi afirmou que a última base do braço armado da Arinamu deve inserirar em junho, seguindo-se o pagamento de pensões aos ex-guerilheiros. O que é isso?